Você tá concorrendo a uma passagem de ida, só de ida, pro inferno, uma escada sem degrau e um peito sem dente. Qual o prêmio que você vai querer? Essa é a ajuda, vai ser corta hoje. Dodô, vai cantar o quê? A música de Beto Barbosa! Olha o tamanho da bomba do Judas! Viu? Quando a gente dizer que é pra afastar, é pra afastar. Olha o tamanho da bomba! Parou, 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 parou! A bagalinha, valeu, basta pro povo bebê! Passa pro povo bebê! Ludão! Tá valendo! 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 É verdade! É verdade! É verdade! Vai! Esse é o meu melão da tuda! Ela volta, vai dizer... Eu! 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 E eu quero sair de pé, corta fome dessa desgraça, vamos matar a bicha. Não tem nada, pode matar a gruda.